Você já ligou pro nosso portal de voz hoje? Não? Então liga agora pro 991322000, porque já no dia 27 de setembro tem o sorteio de um super prêmio de 250 mil reais na promoção Mude de Vida. E ó, com a mesma ligação, você ainda concorre a 2 mil todo dia e a 15 mil por semana. Você já pensou toda essa grana aí na sua conta? É a sua chance de mudar de vida. Tá esperando o quê? Então liga 991322000 e concorra a 250 mil dia 27 de setembro. Mude de Vida